Música Quem nunca encontrou uma moto de 50 cilindradas como essa no trânsito de Maceió? Quase sempre com condutor sem respeitar as leis, sem capacete, sem identificação e o pior, sem punição. Só que essa situação vai mudar em breve. A partir de 30 de maio, todos os condutores das chamadas cinquentinhas serão obrigados a andar habilitados com equipamentos de segurança e a respeitar o trânsito. A resolução que obriga os ciclomotores a andarem dentro da lei foi assinada em 20 de novembro de 2012 pelo Conselho Estadual de Trânsito e estabelece que os municípios deverão licenciar, registrar, autuar, aplicar penalidades e arrecadar multas. Os veículos abaixo de 50 cilindradas é fiscalização municipal. Só que nessa fase inicial vai existir uma parceria entre todas as forças. TETRAN, SMTT, PRF, o pessoal da Força Nacional. Então quer dizer, vai ser realmente um trabalho em conjunto para a gente organizar. A partir do momento que estiver organizado, aí sim, a gente vai fazer a fiscalização diária até concluir, até todo mundo estar regularizado, vamos dizer assim. Os custos para regularizar os ciclomotores serão os mesmos de uma moto comum, que está gerando nos condutores muita reclamação. O emplacamento também está alto, os valores que estão cobrando, 250 reais. Completamente mais do que a metade do valor de uma moto, né? O DETRAN irá auxiliar na fiscalização a partir de 30 de maio e prevê muito trabalho, já que o número de cinquentinhas não para de crescer. O número é número muito expressivo, apesar de a gente não ter o registro, mas assim, é visível nas ruas, no trânsito de Maceió e dos interiores também, é um número crescente, inclusive de acidentes de trânsito envolvendo esse tipo de condutor e esse tipo de veículo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto